Oi amores, tudo bem com vocês? E a sugestão de hoje é para vivenciar aí os jogos da Copa 2022 Preparar aí a turminha para muito barulho e muita alinação Vamos preparar aí nossos torcedores mirins com as atividades que trouxe aqui no canal Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo Eu sou a própria Roberta Fabiana e sempre estou trazendo dicas, ideias e sugestões para compartilhar com vocês Sejam muito bem-vindos aqui no canal e vamos para a primeira sugestão Então, na primeira sugestão vamos confeccionar aqui, olha Esse instrumento que faz aquele barulho para os torcedores mirins Então, iremos precisar apenas de um bolinho de papel higiênico Vamos precisar aqui de lã ou barbante E vamos precisar de papéis coloridos nas cores da nossa pátria E vou estar deixando passo a passo aqui nesse vídeo para que você possa vivenciar com a turminha E vamos agora para a segunda sugestão Também com bastante barulho, olha que fofura Vai precisar apenas de dois copinhos de cafezinho descartáveis Vai utilizar grãos aí, pode ser feijões, milho, arroz Vai colocar dentro e aí, ó, você vai colar Eu usei aqui a cola de isopor e deu super certo Fixou bem aqui, ó, coloquei aqui, olha O círculo embaixo, o círculo em cima Peguei o espilete, dei um cortezinho e fixei aqui o palitinho de churrasco, tá? E fiz aí essa bandeira muito carinhosa Um retângulo verde e três corações em cores diferentes da nossa pátria E as cores da nossa bandeira Então essa é a nossa segunda sugestão E a terceira sugestão é aquela sugestão que a criançada vai amar Pense aí E como que vai confeccionar? Olha só, uma garrafinha pet Eu estou utilizando aqui a garrafinha verde O que que você vai fazer? Você vai fazer um furinho Eu furei com a pontinha da faca, tá? Esquentei a pontinha da faca E fiz um furinho aqui na tampinha, tá certo? E aí, olha, recortei, colei aqui um papel, tá? Brilhoso, você pode estar colocando aí É, EVA com glitter Dei aqui uma, fiz aqui umas estrelinhas na pontinha, ó Pra ficar bem animado Usei aqui, essas estrelinhas já vendem prontinhas Colei com a cola quente E ficou pronto aqui meu recurso E você precisará de quê também? De um copo descartável Eu escolhi aqui a cor amarela Que é uma das cores da nossa pátria E aí, detergente, tá? De louça E o que é que vai fazer? Olha só, a criança vai, mergulha aqui no detergente E aí, você vai trabalhar aí o sopro, olha E aí, a criançada vai amar Muito prático e fácil de fazer Três atividades Vai fazer um sucesso aí Para comemorar os jogos da Copa 2022 E se vocês gostaram? Então, meus amores Se gostaram, não esquece de deixar aí o seu carinho Não esquece de compartilhar aqui esse vídeo Nas redes sociais com as amigas Não esquece de ativar o sininho Para que vocês recebam aí as notificações Quando eu estou chegando com o vídeo Para compartilhar Não esquece também de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Espero vocês no próximo vídeo Beijos Se inscrever aqui no canal